Pela primeira vez desde que foi criada, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, aprovou um reajuste negativo de menos 8,19% para os planos de saúde individuais. O que isso significa? Bom, na prática, as mensalidades para esses contratos terão de ficar mais baratas. A regra vale apenas para os planos de saúde individuais, que correspondem a 18% do total de contratos. São aproximadamente 8 milhões de beneficiários. E a medida incide apenas nas mensalidades dos contratos firmados a partir de janeiro de 1999. O valor final das mensalidades vai depender ainda do reajuste do ano passado, que começou a ser cobrado neste ano. A ANS permitiu que as operadoras subissem até 8,14% o preço dos planos, porém suspendeu o aumento entre setembro e dezembro do ano passado por conta da pandemia. Os valores referentes a esse reajuste anterior puderam voltar a ser cobrados em janeiro, parcelados em 12 vezes. O reajuste negativo foi aprovado após a agência apurar que houve redução em despesas das operadoras com atendimentos como consultas e cirurgias, isso no ano passado, em função, mais uma vez, da pandemia. A decisão não se aplica aos planos coletivos, sejam empresariais ou por adesão. A maioria dos planos de saúde são, de fato, coletivos e no caso destes, apesar de também serem regulados pela ANS, os reajustes decorrem de livre negociação entre as operadoras e as empresas ou entidades. Por enquanto é isso, mais informações acesse leiagora.com.br